Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. E hoje no Café com Política, o nosso convidado, nós estamos recebendo aqui agora nos estúdios da Rádio Super, o candidato a vice-governador do Estado pelo Partido do Novo, na chapa do candidato Romeu Zema, Paulo Branche. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, bom dia, Delma, bom dia, Rodrigo. Bom dia, candidato. Paulo, você é empresário, mas tem uma experiência à frente de alguns órgãos públicos, mas a minha pergunta se refere ao seguinte, a chapa do Novo, ela tem essa característica por serem dois empresários e anda muito nessa linha outsider, digamos assim, mas você passou por uma experiência em 2016, que você chegou a ser apontado como candidato para a Prefeitura de Belo Horizonte, naquela ocasião você acabou sendo surpreendido pelo então prefeito Márcio Lacerda, que naquela época acabou não optando por você, na reta final ali já para registrar a candidatura e optou pelo Delma Alheiros. Naquele momento, você chegou a querer desistir de se candidatar a algum cargo elitivo alguma vez e o que te fez encarar dessa vez uma campanha, uma candidatura? Não, eu cheguei a desistir, sim, porque eu percebi, assim, com uma vivência muito curta, né, dos mecanismos que governam a política, que o sistema é muito perverso. Não é um sistema, digamos assim, que incentiva a participação de uma política republicana. E eu me filiei ao Partido Novo como cidadão, porque entendi que o Partido Novo representava e representa, né, uma esperança, uma janela de esperança para que a gente possa voltar a ter no Brasil uma política republicana. E entrei no Novo sem nenhuma pretensão de concorrer a cargo, estava conduzindo a minha vida pessoal. e, de repente, eu fui surpreendido por um convite, há seis meses atrás. De início, eu relutei, a minha intenção não era essa, mas, por vários motivos, essa, digamos, esse convite foi se tornando quase que uma convocação. Então, de uma hora para outra, eu percebi que eu não tinha mais como evadir desse convite e acabei entrando nessa jornada, que está sendo uma jornada muito interessante, fascinante, difícil demais, mas eu saio dela, independentemente do resultado, com a convicção de que é possível, sim, se fazer política de maneira republicana, digna, honrada, e é isso que o país está precisando. Vocês se surpreenderam com o resultado do primeiro turno, candidato, em que as pesquisas mostravam o Romeu Zema ainda numa terceira posição, tentando chegar ao segundo turno e, de repente, com aquela votação que vocês tiveram, chegando ao fim do primeiro turno, no primeiro lugar? Sendo bem franco, até 15 dias antes da eleição, a gente estava viajando muito para o interior, a nossa campanha foi muito de diálogo mesmo, de ir para o interior, a gente se dividia, o Romeu ia para uma cidade, eu ia para outras, e havia claramente uma percepção de que a candidatura estava crescendo. A gente não tinha números, mas quando, na última semana, 10 dias antes, quando as pesquisas começaram a sinalizar o aumento das intenções de voto, eu diria que uma semana antes a gente tinha uma percepção de que a probabilidade de ir para o segundo turno era muito alta. Paulo, e quando você aceitou o convite? Você disse que recebeu há seis meses e que ficou surpreso com isso, mas aceitar esse convite, você impôs alguma condição ao candidato Romeu Zema ou ao partido para integrar a chapa? Não, nenhuma. Nenhuma por quê? Exatamente porque o Partido Novo, e nisso ele se diferencia dos demais, ele é um partido que tem um conjunto de valores e de ideias, digamos assim, fundadoras, muito claras, com as quais eu me identifico muito. As ideias do Novo e os valores do Novo são muito semelhantes àquilo que eu acredito. Então não houve nenhuma exigência, houve sim uma afinidade com as ideias do partido e uma afinidade com o candidato, com o Romeu. Então não houve nenhuma, não há nenhum compromisso, nós nunca conversamos, nunca mesmo, sublinhando nunca, nunca conversamos sobre qualquer possibilidade de cargo, de função no governo, isso nunca foi motivo de qualquer diálogo. O que a gente conversou foi exatamente em cima, dadas as ideias do partido, como fazer uma campanha coerente, porque uma coisa é você defender ideias e outra coisa é você praticá-las. E a nossa campanha, eu tenho absoluta conjecção de que ela foi feita em sintonia com tudo que a gente acredita que deve ser a política. Candidato, o senhor falou dos valores do Novo e nós temos percebido por parte da candidatura adversária de vocês, a candidatura do senador Antônio Anastasia, críticas muito grandes ao fato do programa de governo que vocês apresentaram inicialmente estar sendo objeto de constantes mudanças que vocês dizem ser aprimoramentos. Nesse sentido, os valores do Novo não foram, de alguma forma, desvirtuados nessas mudanças pelas quais o plano de governo passou, não? Não, de forma alguma. Essa questão do programa, de fato, havia um programa inicial muito genérico, muito genérico, e ele está sendo aperfeiçoado por uma série de grupos de trabalho que a gente montou. Mas quais são os valores do Novo? E esses valores, eu gostaria de sublinhá-los, eles estão absolutamente preservados. O Novo tem um valor que é o seguinte, vamos fazer política sim, dialogar sim, de maneira republicana. Disso a gente não abre mão. E quais são as ideias fundamentais do Novo que estão presentes no primeiro programa e nos aperfeiçoamentos? Primeiro, o Estado tem que ter equilíbrio fiscal, que é uma coisa óbvia, mas que não é realidade. Então, o Estado não pode atrasar pagamentos, o Estado não pode ter déficit. Como qualquer pessoa, como qualquer família, como qualquer empresa, o Estado tem que ter equilíbrio fiscal. Segundo, o Estado tem que estar a serviço do cidadão. Uma coisa óbvia, mas não é o que ocorre. Quer dizer, tudo que a gente puder fazer em qualquer área do governo, a pergunta fundamental é o seguinte, isso melhora ou não a vida do cidadão? Essa é a questão básica. E o terceiro, o Estado tem que ser amigo do investidor, do empreendedor, seja ele mico, pequeno, médio ou grande. O Estado hoje, infelizmente, ele onera demais, ele atrapalha demais a vida do empresário. Então, são essas três linhas. O Estado equilibrado financeiramente, o Estado voltado para melhorar o serviço do cidadão e o Estado amigo do empreendedor. Dentro dessas três linhas, que são as nossas bússolas, é que a gente está se movimentando. E quanto mais a gente aprende, a gente entende, a gente conversa, a gente vai aperfeiçoando. Não temos o menor compromisso. Nós somos abertos ao diálogo e às novas ideias. Desde que dentro dessas linhas fundamentais que eu acabei de enumerar. Além dessas linhas fundamentais, ou mesmo dentro delas, o que tem do Paulo Brant, especificamente no programa de governo? Não, quer dizer, como a campanha foi muito modesta do ponto de vista financeiro de recursos, eu confesso que eu não concentrei o meu tempo nisso. Mas eu participei, por exemplo, em vários aspectos na área da cultura, que é uma área que eu já tenho uma experiência razoável, porque eu fui secretário de cultura, alguma coisa da área econômica, na área da gestão das empresas estatais. Mas confesso que não foi assim a minha concentração, porque a gente estava muito envolvido na tentativa de mostrar, porque o problema da nossa candidatura era o desconhecimento. Em vários públicos que eu participei, eu chegava e perguntava assim, alguém já ouviu falar do Partido Novo? Ninguém. Então, esse foi o grande desafio, fazer com que as ideias do Novo e o Partido Novo se tornassem conhecidos. Candidato, diante de tudo isso que o senhor está nos dizendo agora, a participação do vice, e é um assunto que vira e mexe a gente fala. O vice no Brasil nem sempre ele é destacado, ele é lembrado no momento da eleição. Até é importante a gente trazer os candidatos à vice. Estamos conversando com o senhor, vamos conversar também com o candidato à vice do senador Anastasia, porque, repito, muitas vezes o vice fica relegado a um segundo plano na campanha, mas muitas vezes toma no governo posições importantes, às vezes até assumindo governos, até como recentemente aconteceu no Brasil, quando o presidente Michel Temer assumiu o mandato presidencial. Diante disso, pergunto, de fato existe sintonia e o senhor vai ser um parceiro fiel, se for eleito, do candidato Romeu Zema? Existe muita sintonia, é claro que são pessoas diferentes, com estilos diferentes, mas há uma afinidade profunda de valores e de ideias. E eu costumo dizer o seguinte, o papel primordial do vice, primordial, é ser absolutamente leal e muito sincero, porque o exercício do poder, em qualquer instância, é muito solitário, muito solitário. Então, eu acho que o meu papel fundamental é ser um companheiro absolutamente leal e sincero com o governador, no sentido de, o tempo todo, o tempo todo, estar transmitindo para ele a minha opinião sincera, sobre qualquer assunto, discordando ou concordando. Eu acho que essa é uma função crucial para o exercício do poder, porque o poder é muito solitário mesmo. Quer dizer, o governador, o presidente de empresa do país, ele se vê envolto numa miríade de problemas, né? E ele, às vezes, tem dificuldade de ter um diálogo mais sincero, né? Pelos problemas de hierarquia. Então, o papel do vice, como ele não tem nenhuma relação direta com o governador do ponto de vista hierárquico, o papel dele é de ser companheiro, solidário, leal, sincero e discreto. O Hélio Garcia, o ex-governador de Minas, é o seguinte, o vice tem que ser discreto, sincero e leal. E eu acho que são três características, eu acho, fundamentais, né? Em nenhum momento, mas quando eu falo nenhum, é nenhum mesmo, sublinha a palavra nenhum, a gente conversou, o que é que eu vou fazer? Isso não tem a menor importância para mim. A menor importância, né? Do ponto de vista, no ponto que eu estou da minha vida, isso é absolutamente inútil discutir qualquer... O que eu quero é ser exatamente esse companheiro, leal, sincero e discreto, no sentido de dar sempre a minha visão, a minha visão. Eu acho que essa é a colaboração fundamental que eu posso dar para um eventual governo, caso a gente vença as eleições. O seu candidato, o seu colega de chapa, Romeu Zema, no final do primeiro turno, ele chegou a declarar apoio à candidatura à presidência da República do candidato Jair Bolsonaro. E não teve reciprocidade, como a gente acompanhou. O senhor compartilha dessa opinião do candidato Romeu Zema? O senhor acredita que o candidato Jair Bolsonaro é o melhor para o país? Ou o senhor tem uma opinião divergente? Eu acho que esse episódio foi um pouco... Houve um, digamos, um ruído de comunicação. O Romeu, ele não quis dizer que ele estava apoiando o Bolsonaro. Ele apoiou o nosso time do candidato, que é uma pessoa excepcional, honrada, competente, que é o João Moedo. O meu candidato foi o João Moedo e o do Romeu também. Ele quis dizer, naquele atropelo do debate, faltando 10 segundos, que os apoiadores do Bolsonaro poderiam ver nele uma opção de renovação. Mas acabou que gerou a coisa. O segundo turno, você tem duas opções. Eu não gosto de votar nulo e não gosto de votar branco. E eu, aí, é um voto pessoal entre a candidatura do Haddad e a candidatura do Jair Bolsonaro. Eu prefiro a candidatura do Jair Bolsonaro. O senhor está se referindo aí ao debate da Globo, né? No momento que o Zema acabou se atrapalhando, nas palavras dele, naquele fim de debate, relatando essa situação levantada pela Delma. E ontem, candidato, houve um debate na TV Alterosa, ou haveria um debate na TV Alterosa e, na última hora, o candidato Romeu Zema não compareceu. Ele, que durante o primeiro turno reclamou veementemente que não era convidado para os debates, fez muito esforço até para que estivesse, de fato, no debate da TV Globo, que foi o último do primeiro turno. Ele compareceu aos dois primeiros agora, nesse segundo, na TV Bandeirantes, na TV Record, que inclusive teve parceria aqui com a Rádio Super, mas ontem não foi ao debate da TV Alterosa. Repito, na última hora, ele cancelou essa participação. Não é um contrassenso para alguém que reclamava que não tinha visibilidade, que não participava, que não tinha espaço, às vezes, até na grande mídia, deixar essa oportunidade de falar com o eleitor num veículo de comunicação, obviamente, que tem um alcance estadual? Não acho, não, pelo seguinte, deixa eu colocar meu argumento. No primeiro turno, o Romeu poderia ser convidado, porque a lei não proíbe o convite, a lei só não obriga. Sim. E o Romeu não foi convidado em nenhum debate. E toda a campanha dele foi construída em cima de quê? Diálogo, viagens ao interior, viagens exaustivas, essa foi a estratégia da campanha. Então, no segundo turno, que é um período extremamente curto, ele já foi em quatro debates. Quatro debates. Se ele for em todos os debates, ele não faz mais nada. Então, a campanha que o levou até aqui seria abandonada. Então, o que ele está ponderando é o seguinte, ele já foi em quatro debates, irá em mais um, ou seja, ele irá em cinco debates num período extremamente curto de campanha. Então, é uma questão de opção. Quer dizer, você tem várias maneiras de conduzir a sua campanha. E a campanha dele foi toda conduzida no primeiro turno, repito, porque as emissoras não o convidaram. Não, porque a lei permite você chamar quem você quiser. Então, não é um contraseiro. Ele já foi em quatro debates, irá em mais um, num período curto. Porque vocês não imaginam o que é a vida do candidato. É uma crueldade o dia a dia do candidato. Ele é uma pessoa humana. Ele não pode fazer debate, debate, debate. Ele não consegue fazer mais nada. Então, é uma questão de dosar e de medir. Quer dizer, ele não está contra o debate. Ele já foi em quatro. Irá em mais um. É um número razoável. Por um período tão curto, por um candidato, que não pode negar a campanha que ele fez no primeiro turno. Que foi uma campanha viajando, viajando, dialogando, conversando. Essa foi a tônica da campanha que o trouxe até aqui. Ele não poderia renegá-la no segundo turno. Paulo, no início da entrevista, o senhor chegou a relatar que quis desistir da política no passado pela forma como o jogo político é feito de uma forma perversa. Esse ano, agora, ao longo dessa campanha, que foi tão curta, 45 dias, muita correria entre os candidatos. O senhor diria que essa perversidade, como o senhor assim chamou, ela se manteve ou ela aumentou? Qual a avaliação que o senhor faz hoje da disputa, como ela está sendo travada hoje em Minas Gerais? Não, eu não. Quer dizer, o mecanismo da polícia tem que ser revisto de várias formas. Mas, especificamente, essa campanha, infelizmente, ela não tem me agradado. E eu acho que campanha tem que ser campanha em cima de propostas, de ideias, de comparar. Agora, infelizmente, eu mesmo, que nunca participei, fui alvo de várias fake news. Já me, já me, já me, já, já fraudaram uma foto minha dando um abraço na Dilma Rousseff. Quer dizer, uma série de coisas muito baixas, muito baixas. Política não pode ser feita assim, né? Você cumprimenta uma pessoa e aí eles soltam uma fake news dizendo que o Partido Novo está convidando aquela pessoa para ser secretário. Quer dizer, isso é muita, isso não condiz com a polícia. O debate frontal, até incisivo de ideias, absolutamente legítimo, normal, né? Mas esse tipo de, isso é fraude e é um desrespeito ao eleitor. Então, essa parte da campanha eu reprovo de maneira contundente, né? É, a gente tem percebido isso, um trabalho até de desconstrução da candidatura de vocês pela candidatura adversária. E é até um questionamento que a gente tem feito com alguma frequência, porque é um estilo muito diferente de campanha, adotado sempre historicamente pelo senador Antônio Anastasia. O Romeu Zema já até disse que acha que isso não é coisa do Anastasia. Esse estilo de campanha não combina com a figura do senador Anastasia. O senhor compartilha dessa opinião? Eu acho que sim, quer dizer, pelo relacionamento que eu já tive com o professor Anastasia, isso realmente não condiz, não sintoniza com o estilo dele de fazer política. Você acha que tem alguém por trás? Eu acho que uma estrutura, porque veja bem, e é essa uma distinção significativa entre a candidatura do Novo e a candidatura adversária. O Novo é uma candidatura só do Partido Novo, não temos alianças, e a outra candidatura tem uma série de alianças com diversos partidos, e eu não sei, não sei, pode ser até que seja, não sei se essas construções foram feitas de maneira republicana. Quando falo republicano é o seguinte, negociações envolvendo troca de favores, indicação de cargos, isso acaba gerando uma série de interesses, que a gente não tem. O Partido Novo, se eventualmente viermos a vencer as eleições, a gente entrará no governo sem nenhum, sublinha a palavra, nenhum compromisso de indicação de nenhum cargo de nenhum partido. Se errarmos, será por nossa culpa. Candidato, a gente está há quatro dias do pleito, contando com o dia do pleito, que é o próximo domingo. O que o senhor pretende fazer? O que a campanha da Chapa do Novo vai fazer daqui para lá, nessa reta final? Eu, particularmente, estou participando de uma série de diálogos com servidores públicos, que houve uma série de meias-verdades e de inverdades envolvendo a relação de um eventual governo do Partido Novo, com os servidores. E tem sido diálogos extremamente afáveis, respeitosos. E o que a gente está dizendo é isso, quer dizer, se a gente quer, se um dos princípios básicos do Partido Novo é voltar o Estado para o cidadão, melhorar radicalmente a qualidade do serviço, como pensar nisso sem envolver visceralmente a participação do servidor? Como melhorar a qualidade da educação sem que a professora, lá na ponta, se comprometa visceralmente com isso? Então, nós temos que o servidor público não é um adversário do governo, pelo contrário, é um aliado, é um aliado. Não há como melhorar o serviço público sem tratar o professorado com carinho, com respeito, com transparência, sem enganação, sem enganação. E é impressionante como que todo o diálogo, a gente não prometeu nada, porque seria irresponsável prometer. Nós vamos assumir o Estado e a gente não sabe ainda o tamanho da dívida, do déficit. Então, seria leviano e irresponsável prometer qualquer coisa. Agora, o que a gente promete sempre, e as pessoas entendem isso, muita transparência, muita verdade, nenhuma enganação, construção de soluções conjuntas, porque é assim que a gente vai melhorar. Quer dizer, como melhorar a qualidade da educação sem a professora? Como melhorar a qualidade da saúde sem a enfermeira e o médico que estão lá na ponta? E como melhorar a qualidade da segurança sem o policial militar, sem o policial civil? Não tem jeito. Isso vale para a gestão privada. As empresas privadas já fazem assim. Elas envolvem os seus funcionários, os seus colaboradores, de forma que eles gostem da empresa e que eles sintam que aquela empresa os respeita e que, portanto, elas se engajam na proposta de valor daquela empresa. Eu fui presidente de uma empresa japonesa, Cenibra. Os funcionários da Cenibra, e isso é um estilo japonês de administrar, são apaixonados pela empresa. Literalmente. Eles vestem o uniforme da empresa, saem na rua com orgulho. O que isso representa? Que na hora de exercer o seu trabalho, mais do que a competência deles, eles vão colocar a vontade deles. Essa empresa me respeita. E é assim que tem que ser no setor público. A professora tem que ter orgulho do governo que ela trabalha. Independentemente do partido, ela pode ser do PT, do PT. Não é isso, a questão não é ideológica. É sentir que há um governo que respeita as pessoas, que não mente, que não engana. E isso nós podemos prometer. Isso nós podemos prometer. Um governo que vai ser um governo sério, íntegro, que vai respeitar o servidor, vai trabalhar com o servidor, e não vai enganar o servidor, hora nenhuma. Hora nenhuma. Muito bem. Nós recebemos Paulo Brant, candidato a vice-governador pelo Partido Novo, na chapa de Romeu Zema. Quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de vir bater esse papo com a gente aqui. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delma. Foi um grande prazer. Obrigada, Paulo. Bom dia para você e boa sorte no pleito de domingo.